E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para ensinar uma árvore de Natal frugívora feita só com frutas e é super simples de fazer, tá? Ela não vai ficar muito bem feita porque eu estou com pouca uva mas você pode fazer com várias frutas e ela fica super linda e não sai daí, eu vou ensinar agora Então para a base da árvore você vai precisar de uma maçã e uma cenoura uma fatia de abacaxi para você fazer a estrela, você pode usar carambola mas como a carambola é de difícil acesso você pode utilizar o abacaxi As frutas da sua preferência para montar a árvore, no caso eu estou utilizando só uvas Então para fazer a base você vai cortar o começo da maçã e vai cortar um círculo no meio Na base Dessa forma Gente, eu já preenchi a cenoura com as uvas e eu vou cortar aqui a base Esqueci de cortar antes, você pode cortar depois Vou colocar um palito Vou colocar Então para a base da árvore, no caso eu estou utilizando só uvas e eu vou cortar aqui a base